Eu consigo modificar localmente, consigo na verdade criar um conhecimento cientista que ele vai agir localmente, porque eu ainda não publiquei esse meu conhecimento. A publicação é basicamente o ato de compartilhar esse conhecimento. Então eu construí um conhecimento novo, a partir da minha pesquisa, eu construí novos conhecimentos, novas evidências científicas, e a partir da publicação, a partir de apresentações, a partir de publicações em revistas, em artigos, eu consigo compartilhar esse meu conhecimento e fazer com que mais pessoas tenham conhecimento daquilo, tenham conhecimento daquela evidência científica que eu construí. E aí o meu conhecimento, ele deixa de agir regionalmente ou localmente, e ele passa a ter uma ação bem mais abrangente. E aí a gente entra, por último, na extensão. A extensão, ela é basicamente o ato de eu dar algo, eu vou na comunidade, eu tenho que obrigatoriamente prestar um serviço ou dar um produto a essa comunidade em troca de um conhecimento que eu também estou construindo. Por exemplo, eu participo de um projeto de extensão aqui na Última de Imperatriz, que é sobre, na verdade, o público deles são pessoas, pacientes que passaram por cirurgias abdominais, então são pacientes no pós-operatório de cirurgias abdominais. E aí a gente faz uma pesquisa, fez um questionário com essas pessoas, e o questionário é bem amplo, ele vai desde sintomas que esse paciente está sentindo no pós-operatório, até o sono, como que está o sono, medicamentos que ele está tomando, tudo, intercorrência na cirurgia, tudo isso. E ao final desse questionário a gente faz, a gente aplica com eles alguns movimentos de fisioterapia respiratória, que vão auxiliar nessa recuperação. Então, eu estou construindo conhecimento, eu estou aplicando minha pesquisa assim de construir um conhecimento, mas eu também estou levando para a comunidade, levando para a comunidade alguma ação, alguma atividade. Eu estou dando um retorno direto e imediato. E aí, quando a gente está dentro da FMSA, a gente fala muito de atividades, de projetos, mas como que eu vou planejar uma atividade dentro da FMSA? Geralmente, as nossas atividades dentro da FMSA, elas são atividades de extensão, são ações de extensão. Geralmente, eu vou na comunidade e ofereço algum serviço para essa comunidade, ofereço alguma forma de melhorar o ambiente daquela comunidade. O ambiente, a saúde da comunidade. Ou eu presto o serviço de levar conhecimento. Isso também é uma prestação de serviço, também é uma atividade de extensão. Ao contrário do projeto de extensão, as ações de extensão, as atividades de extensão, elas são muito mais limitadas no tempo e espaço. Um projeto de extensão, ele vai ter uma duração bem maior. Geralmente, os projetos de extensão, eles duram um semestre ou mais. As atividades de extensão, não. As atividades que a gente propõe dentro da FMSA, elas duram uma a duas semanas, até menos. E aí, quando a gente pensa em atividade dentro da FMSA, é importante que a gente conheça a demanda. Então, a gente vê a necessidade daquela ação acontecer, aquela atividade acontecer. E não só uma vontade de fazer, mas a gente vê a necessidade. E aí, a gente se pergunta o porquê. É importante a gente se perguntar o porquê dessa atividade acontecer, para que a gente vá buscar essas respostas na literatura. A partir do momento em que eu vou na literatura e construo um embasamento teórico para que a minha ação aconteça, ela vai ter muito mais relevância, porque eu vou estar embasando ela dentro da literatura, dentro de evidências científicas. E aí, a partir de então, é que eu vou desenvolver realmente a atividade. A parte de memória é fotográfica. E aí, na parte de desenvolvimento dessa atividade, eu vou buscar inspirações práticas para que ela aconteça. O que são as inspirações práticas? São atividades parecidas que já aconteceram em outros comitês, ou atividades parecidas que aconteceram no meu comitê, mesmo no meu comitê. Por exemplo, eu quero fazer uma atividade sobre saúde mental. Eu busco atividades, algumas ações que aconteceram dentro do meu comitê, que têm a mesma temática ou que trabalharam com o mesmo público, e eu vou buscando essas inspirações práticas, construindo inspirações práticas. Para toda atividade dentro da FMSA, eu vou ter que ter uma capacitação. Isso já é de conhecimento de todo mundo. E aí, eu vou para a prática e eu vou ter um desfecho. É aqui que eu queria chegar, no desfecho. Quando a gente faz uma atividade dentro da FMSA, pensando em publicá-la, pensando em fazer com que essa atividade vire uma publicação, ela vire um artigo científico, eu vou moldar a minha FISA, que é a minha ficha de submissão de atividades, para que ela já prepare, me prepare, me ajude para a construção dessa publicação, para a construção desse artigo. Quando eu escolho um tema e eu escolho o eixo de pesquisa, eu vou escrever a FISA, que vai ser basicamente um projeto de pesquisa. Se você for olhar a estrutura da FISA 1, ela é muito semelhante a de um projeto de pesquisa, com introdução, objetivos, metodologia e resultados esperados. E aí, quando eu vou escolher o meu instrumento de pesquisa, que a gente utiliza geralmente para fazer a avaliação de impacto da atividade dentro da FISA, eu posso escolher um questionário, um questionário validado, e aí eu coleto esses dados, e esses dados vão me gerar um artigo original, um artigo científico. A partir desses dados, eu vou poder construir um artigo científico. Se eu simplesmente fiz uma atividade, mas eu não me antecipei dentro da FISA 1 para que houvesse uma coleta de dados com um questionário validado, eu ainda posso transformar aquilo em uma publicação, mas eu só vou poder fazer um relato de caso, porque eu não tenho dados suficientes para que eu construa uma evidência científica, dentro do que a gente já comentou. Gente, se estiver ficando confuso, vocês vão sempre me alertando no chat, tá bom? E aí, aqui eu fiz só um comparativo do que seria esse planejamento. A Sara perguntou se esses questionários validados precisam sair de publicações da IES, ou podem ser de artigos publicados em outras plataformas. Não precisa ser de dentro da IES, você pode usar qualquer questionário validado para avaliar o impacto da sua ação. E aí, sempre dá preferência para esses questionários que são validados, que vão ter uma maior evidência científica. Aí, aqui nesse slide, eu pus um pouco um paralelo do que seria da diferença de eu me planejar e da diferença de eu não me planejar. Então, se eu planejo fazer um artigo original, se eu planejo fazer uma publicação da minha pesquisa, da minha atividade, eu vou ter cuidado de construir a minha FISA 1, meu projeto de pesquisa dentro da FISA 1, para que tenha aquele questionário validado que eu já comentei, e eu possa fazer a coleta de dados e construir o meu artigo original. Se eu não planejei, se eu utilizei uma... Se eu utilizei na avaliação de impacto um questionário que não era validado, um questionário qualquer, um questionário que eu mesmo criei, não tenho uma evidência científica, eu só vou poder fazer um relato de caso. E aí, por que é ruim fazer apenas um relato de caso? Porque na hierarquia de evidências científicas, o relato de caso está no nível 6. E aí, eu não vou ter uma evidência científica boa, uma evidência científica muito boa, consequentemente, eu não vou conseguir publicar meu relato de caso em revistas bem avaliadas, com o qual é melhor. Mas o que não deixa de ser ruim, não deixa de ser uma publicação. E aí, a gente termina essa primeira parte de produção científica. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem aqui no chat, para a gente passar para a parte do Currículo LACS. O Jardim perguntou o que é um questionário validado. O questionário validado, o Jardim, é um questionário que ele já foi utilizado em pesquisas científicas e ele, comprovadamente, ele tem um grau de evidência científica bom. Então, significa que eu vou utilizar questionários que já foram utilizados em outras pesquisas científicas, em outros artigos, em outros trabalhos. E esse questionário, por si só, ele tem uma maior validade científica, ele tem uma maior evidência científica do que um questionário que eu mesmo criei. Porque, estatisticamente, ele já é comprovadamente mais eficaz para medir algo. A gente tem um questionário, que é uma sigla do inglês, que eu não consigo lembrar agora, sobre qualidade de vida. Ele é bem extenso, bem extenso mesmo. E ele, estatisticamente, ele é comprovadamente mais eficaz. Então, você consegue medir as chances da pessoa ter alguma patologia dentro da saúde mental, a gente falando dentro da psiquiatria. E tu consegue medir a estimativa, na verdade, da pessoa, do paciente, ele ter alguma inclinação para alguma patologia. Comprovadamente, estatisticamente, você consegue fazer isso. É diferente de eu, Francisco Ferreira, criar perguntas aleatórias sobre o bem-estar e a saúde mental de alguém e depois dar um score, atribuir um score para essas perguntas. Deu para entender, mais ou menos? Onde podemos achar esses questionários validados? Os questionários validados, eles vão sempre acompanhar os artigos científicos. Então, você só consegue encontrar questionários validados a partir do momento em que você faz uma pesquisa dentro da literatura. Então, se você precisa, se você pretende fazer uma atividade sobre saúde mental de acadêmicos, você vai buscar artigos científicos sobre a saúde mental em acadêmicos de medicina, por exemplo. E você, lendo, você vai ver na metodologia qual foi o questionário utilizado por aquele artigo, por aquela pesquisa. E aí, você pode utilizar o mesmo questionário ou você pode também adaptar para a sua realidade. Os questionários validados, eles vão passar novamente para o comitê de ética? Ah, sim. Quando você faz uma pesquisa científica, um projeto de pesquisa e você submete ela ao comitê de ética, você já manda ela com o questionário, seja ele validado ou não. As revistas da IFMSA costumam ter quales? Ah, sim. A BMS, ela não está indexada ainda. Então, significa que ela não tem quales, porque ela não foi indexada, que é a revista da IFMSA Brasil. E aí, eu não sei te informar qual é o quales das outras revistas, mas a revista da IFMSA Brasil, a BMS, ela ainda não foi indexada. Não sei se na sétima edição a gente já vai ter uma revista indexada, mas por enquanto não. Não, geralmente a gente não tem problema em adaptar o questionário validado fazendo pequenas alterações. Vai muito da tua necessidade, sabe? Tem algumas, em questionário validado, geralmente, ele pode ser muito extenso, ele pode ser um pouco menor. Contanto que tu não interfira no resultado final, por exemplo, se for um questionário de score, geralmente você não vai poder fazer essas alterações, porque o score precisa ser exato. Então, ele precisa de todas as perguntas para te dar o score final e para que esse resultado seja realmente eficiente. Agora, se você tem outros tipos de questionário, que não existe uma interdependência entre as perguntas, aí sim você pode fazer as adaptações. Vai muito da sua realidade e do seu questionário. É isso, gente? Eu acho que deu, né? Ou tem mais alguma pergunta? Aí agora a gente vai para o currículo LARES. Primeiramente, acho que ontem vocês já aprenderam como que entra no currículo LARES, como que você cadastra o currículo LARES, atualiza, entre outros. Então, a gente já tem esse conhecimento construído. A partir do momento em que você digita lá o currículo LARES no Google, a primeira tela que vai aparecer, acho que a segunda tela, na verdade, que vai aparecer, é essa aqui. Você faz o seu login. ...e traduzida em um exame, que a gente chama de asteriografia. Então, vejam que... Muito importante esse exame asteriografia. Você põe o seu CPF, o seu e-mail e a sua senha. E aí você entra. A primeira tela que vai te aparecer é essa aqui. Na verdade, é essa aqui. Que tem o menu principal, que é esse aqui de cima, e tem o menu secundário, que é esse aqui do lado. Geralmente, basicamente, são as mesmas informações. Aí você tem o link do seu currículo, e você tem essa caixa de pesquisa, que ajuda muito. Porque, como eu já tinha comentado com vocês, a gente tem o menu principal e o menu secundário. Muitas vezes, a gente não consegue encontrar alguma informação para atualizar. E aí, a gente tem essa caixinha de pesquisa que ajuda bastante. Mas aí, voltando. A gente tem o nosso nome, claro, Francisco Silva Ferreira, o link do currículo lá, o seu e-mail e a data da sua última atualização. Quando você for atualizar a sua foto, é importante que você coloque uma foto em que o seu rosto aparece bem, ou uma foto semelhante a uma foto 3x4. Por quê? Porque isso é um currículo, é algo muito sério. É por onde as pessoas vão te conhecer, dentro do campo acadêmico. Então, se você põe aqui uma foto, que seria uma foto do Instagram, uma foto artística, uma foto com um filtro estranho, uma foto que é uma selfie, que o seu rosto aparece parcialmente, que ela não mostra o seu rosto completo, que é uma foto de perfil e tal. Você não vai dar uma boa impressão para a pessoa que está acompanhando e para a pessoa que está procurando o seu currículo. E aí, aqui, a gente tem o resumo. Esse resuminho, você vai pôr algumas informações sobre você que são relevantes. Projetos de pesquisa, suas bolsas, se você é membro de alguma liga, se você participa de projetos de extensão, se você tem algum cargo dentro da IFMSA. São coisas sobre você, academicamente, que são importantes, que você julga importantes e que definem quem você é, academicamente. Eu pus aqui no meu que eu sou presidente local da IFMSA Brasil como imperatriz, coloquei que eu exerci função de diretor local de publicação, pesquisa e extensão, fui fundador do núcleo de pesquisa, monitor, coloquei as ligas em que eu participo, quais são os cargos que eu ocupo dentro dessas ligas acadêmicas. São coisas que eu não vou ter a oportunidade de colocar em outro campo dentro do LARC, que não são tão importantes. Por exemplo, eu não vou ter em mãos um certificado para mostrar, mas que me definem, que vão saltar aos olhos das pessoas que estão vendo. E aí, como eu já julguei que vocês tinham visto tudo, todo o passo a passo do LARC na capacitação de ontem, eu já vim direto para onde colocar as atividades da IFMSA. Então, se você coordenou alguma ação ou foi organizador de alguma gente, alguma assembleia geral, assembleia regional, alguma mini AG, você vai colocar tudo isso em organização de eventos. Então, você vai na aba eventos da IFMSA, você vai na aba eventos da plataforma LARC, e vai colocar organização de eventos, congressos, exposições, feiras e olimpíadas. Lá você vai descrever qual foi o evento que você organizou. Então, se você organizou a primeira, o primeiro workshop da CISAS da IFMSA Brasil, UFMA Imperatriz, você vai colocar o título, vai colocar quantas horas foram, que dia aconteceu, onde aconteceu, e vai ficar no seu currículo LARC como uma organização de eventos. Se você só participou de uma ação, se você estava no workshop da CISAS, mas não foi você quem coordenou aquela atividade, você vai na mesma aba eventos, e vai colocar em participação em eventos. Então, você vai descrever da mesma forma o nome do evento, onde aconteceu, quando aconteceu, mas a sua categoria vai como participação. E aí, se você participou de algum treinamento, de algum curso de aprimoramento, algum mini curso da IFMSA, você vai colocar tudo isso em formação complementar. Na aba formação complementar, quando você clicar, ela vai abrir essa tela que está aparecendo aqui para a gente. Dentro dessa tela, você tem a opção de escolher curso de curta duração, extensão universitária, MBA e outros. Se você fez algum curso, curso de aprimoramento, curso de inglês, curso de libras, tudo dentro da IFMSA, a gente vai colocar como curso de curta duração. Se você fez algum estágio, estágio, sei lá, no ambulatório de gastroenterologia, se você fez um estágio no ambulatório de pediatria, seja esse estágio, seja esse estágio, dentro do intersâmbio ou não, tudo vai, informação complementar a outros. Aí, quando você clicar em outros, ele vai te abrir o espaço para tu digitar o nome do curso. Então, tu digita lá, estágio em pediatria, estágio no ambulatório de gastroenterologia. E ele também te dá o local para tu colocar a instituição. Geralmente, as instituições, ela te dá uma luta para tu pesquisar a instituição, mas geralmente a instituição, ela não está cadastrada. Aí você pode cadastrar, é só no final da aula, você vai ter a opção de cadastrar uma nova instituição e digitar o nome e a sigla. É algo, é bem simples até. palestras certificadas. Se for palestra da SMSA, se for atividade dentro da SMSA, todas vão aqui, em participação de uma ação, um congresso, um workshop, uma campanha. Não, não precisa especificar se foi online ou presencial. Na verdade, assim, se foi, ele só te pede o nome da atividade. E aí tu põe. Se foi uma atividade online, geralmente tem. Congresso online, webinar, alguma coisa do tipo. Palestras certificadas, onde é a sua? Acho que foram essas as dúvidas. Se eu não tiver entendido direito a dúvida, vocês podem reescrever aqui no chat. E sobre a pergunta da Gabriele, mais na frente, eu vou falar sobre rodas de conversa. Tá. E aí você põe aqui a casa, não esquece de colocar a casa horária, e se esse curso, ele está em andamento, ou se ele já foi concluído. Geralmente, gente, eu gosto de colocar, geralmente eu gosto de atualizar o meu live uma vez por semestre. E eu sempre ponho as coisas que eu já concluí. Porque se eu ponho coisas que eu ainda não concluí, eu não tenho ainda o certificado para comprovar. Então, se alguém for no meu live, vê que eu participei de um curso que está em andamento, mas se eu não tenho como comprovar, não tenho uma certificação para comprovar, é como se eu não tivesse feito ainda. Funções dentro da FMSA. É um pouco polêmico até, porque alguns comitês, eles são cadastrados como projetos de extensão, ligados à faculdade. E outros não. Se o teu comitê é ligado à faculdade como um projeto de extensão, você vai colocar em projeto de extensão. Tem uma aba no menu primário, no menu principal, tem a aba projetos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver minha seta, mas acho que eu sei. Tem essa aba projetos. Dentro de projetos, vai ter projetos de extensão. Você adiciona, clica, você vai adicionar. Projeto de extensão com o nome do projeto que você está cadastrado. No caso, tipo a FMSA, vai ser a FMSA Brasil, ou uma imperatriz, ou a FMSA Brasil. O nome do seu comitê local vai ser o título do projeto de extensão. Funções dentro da FMSA. Caso você não seja, não participe de um comitê que é cadastrado como projeto de extensão, vai dentro de atuação profissional. Então, você vai colocar a FMSA Brasil, o seu comitê da FMSA Brasil, como uma empresa, entre aspas, e você vai desenvolver uma função lá dentro. E se você for um coordenador local, um filiado, você vai colocar que você foi coordenador local no período tal, tal, no período de 2018 a 2019, por exemplo. Se você foi coordenador de, se você foi diretor de publicação, pesquisa e extensão, você vai colocar lá, diretor de publicação, pesquisa e extensão, nos anos de 2019 e 2020. E aí vai, depender do caso que você está exercendo, dentro da FMSA. Se você foi fundador do comitê local, que eu acho que a Sara, por exemplo, foi, você vai colocar isso no seu resumo, no resumo do seu perfil, que é aqui. Por quê? Porque não existe um local específico para se colocar se você fundou o comitê. e você não pode dizer, você não vai ter uma caixa, uma aba especificamente para isso. Mas é importante que as pessoas saibam que foi você que fundou o comitê local. Porque a FMSA é uma instituição de representatividade estudantil. Então, se você age dentro da FMSA, se você fundou uma instituição de representatividade estudantil, isso é importante para vocês. Diz muito sobre quem você é e sobre o que você pode oferecer. Então, é importante que você coloque isso nos seus dados. E se você fez alguma publicação em revista, por exemplo, na BMS, você vai colocar em artigos completos publicados em periódico. Aqui, em Produções. Você clica em Produções e vai ter... Você vai ter dentro de publicações artigos completos publicados em periódico. Daí, quando você clicar, você vai colocar o título do artigo que você publicou e o nome da revista, tudo direitinho. Os dados da revista, o ano e a edição. Se você foi editor de uma revista, tanto da BMS quanto da MSI, você pode colocar isso também no seu artigo. Você vai se incluir como membro de corpo editorial. E aí, da mesma forma como aconteceu na publicação, você vai colocar direitinho tudo sobre a edição da revista, o ano da revista, onde que ela foi publicada. Se você participou do desenvolvimento de manuais em geral, manual de atividades, regimento interno do seu comitê local, você vai adicionar isso em Produções. Quando a gente entra aqui no menu principal, a gente tem aqui Produções. É no mesmo lugar onde você vai adicionar os artigos. só que ao invés de você clicar em Artigos Completos Publicados, você vai adicionar em Desenvolvimento de Manual de Idade Constitucional. Ou Instrucional. Desculpa. E aí, entra a dúvida da Gabriele, que ela perguntou onde que coloca uma rosa de conversa, algo do tipo. Entra aqui, em Entrevista. Se você participou de alguma entrevista, de alguma mesa redonda, programas, comentários na mídia, se você deu uma entrevista até, você pode adicionar isso em Entrevistas lá no seu Curriculares. E se você ministrou alguma palestra, se você fez algum treinamento, deu alguma capacitação, e você tem esse certificado de Apresentação de Palestra, você vai colocar em Apresentação de Trabalhos e Palestras, você vai colocar em Apresentação de Trabalhos e Palestras, na aba de Conferências e Palestras. E aí, você coloca todos os dados sobre a sua palestra, todos os dados sobre a sua palestra, caso você tenha essa certificação. se você for um treinista, você não vai colocar ainda dentro da ISMSA. Por quê? Porque você ainda está em período de teste, entre aspas. Então, você vai colocar, você vai colocar dentro do seu Curriculares que você participa da ISMSA Brasil dentro daquela atuação profissional que eu tinha comentado, quando você já é um coordenador local. se o curso é ofertado por uma universidade, por exemplo, a UFPE, mas você tem acesso pela UNASUS, você coloca na instituição o UNASUS ou a UFPE. se o seu certificado foi emitido pela UFPE, você vai colocar a UFPE. Se o seu certificado foi emitido pela UNASUS, você vai colocar a UNASUS. Isso é... a instituição que você vai colocar é sempre a instituição que emitiu o seu certificado. Não necessariamente a instituição da plataforma que você está fazendo o curso. A gente vai sempre no solo ou para carregar o computador. Certo. E aqui, gente, eu coloquei algumas dúvidas que podem surgir. Outras atividades que não estão relacionadas à FMSA, mas que eu achei que poderiam ser interessantes para vocês. Se você participa de alguma liga acadêmica e essa liga acadêmica está submetida como um projeto de extensão, você vai colocar em formação complementar... Não, você vai colocar em projeto de extensão. Se essa atividade não está submetida como um projeto de extensão, ela é apenas uma liga acadêmica ligada à faculdade. Você vai colocar ela como formação complementar e extensão universitária, como eu já ensinei para vocês lá no início. Na extensão universitária, quando você clicar, vai ter a opção de colocar o nome da liga. Lá ele não vai dizer liga, vai dizer um curso, mas aí você vai colocar liga acadêmica de cirurgia de interatriz, liga acadêmica de anatomia, liga acadêmica de gastroenterologia clínica e cirúrgica. Aí você vai dizer o período que você participou dessa liga ou você ainda está participando, então 2018 a 2020 ou 2018 e não põe o fim porque você ainda está dentro da liga. e quantas horas semanais, na verdade lá são anuais, se eu não me engano, quantas horas, ou são semanais, não lembro, mas quantas horas você, quantas horas, qual é a cada horária dessa liga, então quantas horas você dispõe para essa liga acadêmica. Curso de inglês ou outro idioma, você vai colocar informação complementar e curso de curta duração, como eu já tinha comentado no início, menção honrosa em Olimpíadas ou em outro evento, você vai colocar em prêmios e títulos que aparece logo no menu principal, naquele menu primário que eu mostrei para vocês, em cima da foto. Se você participa de algum projeto de pesquisa, do PIBIC, você vai colocar tudo isso em projeto de pesquisa, quando você entra aqui, projetos, aí você vai ter projeto de pesquisa, projeto de extinção. se é do PIBIC, é um projeto de pesquisa, você vai colocar o nome e dá até para fazer uma descrição bem rápida do projeto de pesquisa, então o que você faz dentro do projeto. E eu acho importante vocês fazerem essa descrição, porque só pelo título não fica claro sobre o que é aquele projeto. Então é importante que as pessoas que vão olhar o teu currículo lá, eles saibam do que se trata o currículo, do que se trata o projeto de pesquisa, desculpa, e o que você faz nesse projeto. Eu vou enviar o Zizai espaçado e aí ela divulga para vocês. Estágio em geral. Se você participou de qualquer estágio, seja ele da SMSA ou não, você vai colocar informação complementar. Isso aqui é sobre o que alguém comentou bem em cima onde se coloca participação de evento geral. Você vai colocar em participação de eventos mesmo e aí tem participação em eventos, congressos, exposições, feiras e olimpíadas. E lá você coloca o nome do congresso, por exemplo, aqui 13º Congresso Internacional da Rede Unida. e você coloca se você participou como ouvinte ou se você participou apresentando algum trabalho científico. Se você expôs alguma apresentação oral, algum banner, aí você coloca como participante. Se você apenas participou sentado, ouvindo as palestras, você coloca que você foi um ouvinte. Acho que é isso, gente, não sei se eu estou lembrando de alguma outra coisa sobre essas atividades. Participação em mesa redonda, eu já comentei aqui atrás. aqui, ó, entrevistas. Entrevistas, mesa redonda, programas e comentários na mídia. caso eu tenha preparado um material durante a ação de educação médica, ele entra em desenvolvimento de manuals em geral no lápis ou precisa ser publicado em alguma revista? Na verdade, não precisa ser publicado em alguma revista, mas que tipo de manual é esse que você está comentando? Porque se você criou um manual, se você criou um manual de atividade, um regimento interno, você pode colocar em produções e vai colocar em desenvolvimento de manual de dados ou instrucional. mas aí você tem que analisar também se isso vai ser relevante para o seu curriculado, que tipo de manual é esse. O regimento interno da IFMSA, seja ela de um da IFMSA Brasil ou de um comitê local, ele é tem uma uma importância relativa muito grande. Então, você tem que saber também o que vai ser útil para você, o que vai ser útil para o seu curriculado, porque o curriculado ele não não é a função do curriculado é que as pessoas te conheçam academicamente sem necessariamente te conhecerem pessoalmente. Então, se você acha que é importante que as pessoas saibam que você criou esse material de apoio, esse material de atividades, você põe sim, você pode pôr no seu currículo, mas às vezes não é não vai ser tão relevante para você essa informação. Ao contrário, por exemplo, de um regimento interno que por si só ele já é relevante. certo, aí gente, eu coloquei aqui no final só uma diferença bem rápida, eu acho que na verdade todas as pessoas que estão dentro do campo acadêmico, elas nem fazem confusão entre o currículo látex e o currículo vítima, mas eu coloquei só para exemplificar. O currículo látex, ele está direcionado diretamente para o meio acadêmico, então ele vai ser mais detalhado, vai relatar todas as suas produções, todas as suas áreas de atuação e a experiência tanto no sentido dos âmbitos de pesquisa quanto nos âmbitos de extensão. E o currículo está aí não, ele vai ter o resumo de suas experiências e das suas qualificações profissionais. Acadêmica também, mas ele não vai dar tanta, ele não vai dar tanta importância ou tanta visibilidade para as suas experiências dentro do campo acadêmico, mas sim as suas habilidades, as suas aptidões, entendeu? A plataforma, não existe uma plataforma específica para a produção do currículo VITER e existe uma plataforma que é a plataforma LATS para a produção do currículo LATS. Modelo padrão, a gente tem um modelo padrão para o currículo LATS, até porque ele só pode ser feito através da plataforma LATS e o currículo VITER, eu não sei se pronuncia VITER, mas enfim, não existe um modelo padrão para o currículo VITER, apenas a ordem, mais ou menos, o que você vai colocar primeiro e o que você vai colocar por segundo, existe essa padronização, mas não existe um modelo, um layout que você vai ter que seguir. e aí o currículo LATS vai ser direcionado para o campo acadêmico e o currículo VITER vai ser direcionado para a entrevista de emprego. Aqui eu trouxe um modelinho do currículo VITER, as referências, aí eu vou responder aqui as perguntas do chat. As premiações de trabalhos em eventos da IES que não possuem certificados, possuem relevância, eu posso adicionar no LATS? Então, Irina, eu não acho interessante que você adicione no LATS porque você não tem o certificado, mas se você tiver o certificado da sua premiação, é muito importante que você adicione sim o seu currículo LATS. Tem um campo especificamente para isso, premiações. Gente, é isso a capacitação. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, pode pôr no chat e eu vou mandar esse material para a Sara e ela disponibiliza. Então, gente, em nome do Comitê Local da IFMS Brasil da UFG de Cajazeiras, nós agradecemos a participação do Francisco. A palestra foi extremamente produtiva, amigo. Muito obrigada. Se vocês tiverem se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat, se vocês ainda tiverem alguma dúvida. Se vocês tiverem com vergonha de enviar, eu vou enviar um formulário que nem o de ontem para vocês colocarem alguma pergunta que você acha que não foi contemplada. Mas eu acho que a palestra foi muito completa. A aula foi gravada, a gente vai tentar disponibilizar por vocês, para vocês da melhor forma. As informações vão ser passadas ao longo da próxima semana pelo grupo, em relação à gravação, aos slides e o que for possível de passar para vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Não, não. Obrigada. Obrigada.